Oque é o candidato me brigando! Quem é o foro sai a de pé! O dafür é o Itatu! Vou mandar o Big Spies! Quem ficar quer vai evoluir! Quem ficar quer que vá 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 evoluir! Hoje é jogo de guerra, hoje é jogo importante, então o Fortaleza da mente da gente, a gente é o coleção do Fortaleza, se a gente ficar lá, os caras devem se mandar a gente, se a gente cantar alto, os caras vão puxar, hoje a gente vai sair daqui de volta, hoje a gente vai passar aqui de volta, então vamos lá, vamos para a coleção, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Segura para aule, vamos ajudar, vem ao povo vamos levar, vem ao povo vamos levar, vem ao Estado, vem ao povo vamos levar, vem ao povoさん. Música 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 Música